A sua carteira está preparada para passar por mais uma recessão? Aliás, você já passou por alguma crise aqui no mercado como investidor? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber porque hoje a nossa resenha vai ser novamente sobre uma possível recessão global e também aqui no Brasil. E digo mais, tem inclusive alguns CEOs, alguns banqueiros que já estão olhando aí algumas datas para que isso possa acontecer. Se eles vão acertar ou errar, só o tempo vai dizer. Mas é importante que nós estejamos preparados com as nossas carteiras para passar por esses momentos aí um pouco mais turbulentos. Então antes da gente partir para essa nossa resenha, eu vou fazer aquele convite clássico para você que é novo por aqui, chegou de paraquedas talvez, já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, clicar no sininho que tem vídeo novo toda semana. E para você que é macaco véio, que me acompanha já tem aí alguns anos, não esqueça do seu like e também de comentar aqui embaixo o que você está achando de tudo isso, beleza? Bom pessoal, eu quero começar trazendo uma fala do Jamie Dimon, que é esse carinha que vocês estão vendo aí na tela. Ele falou nessa última quarta-feira em uma conferência, em uma entrevista, o seguinte, aquele furacão está bem ali na estrada, vindo em nossa direção. Só não sabemos se é uma pequena tempestade ou o furacão Sandy. Você tem que se preparar. Ele fez referência principalmente ao cenário macro que a gente está vivendo e que o mercado norte-americano também está vivendo. Uma inflação muito alta, a maior dos últimos 40 anos, taxa de juros subindo com mais perspectivas de alta para tentar conter essa inflação e ao mesmo tempo estímulos que foram feitos, principalmente durante a pandemia, que continuam sendo feitos. Claro que de forma menor, mas ainda assim isso acaba gerando uma certa preocupação neles. Isso porque ele acrescentou essa fala dele dizendo o seguinte, dado todos os estímulos e o que a gente está vendo da população, os americanos vão ter pelo menos mais 6 a 9 meses de consumo. E aí depois disso eles podem começar a sentir no bolso. Isso porque ele disse que existe pelo menos mais de 2 trilhões de dólares esperando para serem gastos. Então tudo isso acaba gerando uma preocupação porque isso está impactando diretamente na inflação. E sobre essa questão da inflação, a gente teve o CEO da BlackRock, o Larry Fink, que ele disse que espera que essa inflação dure por anos. Por mais que a gente esteja subindo essa taxa de juros agora, não é algo que a gente vai ver de efeito imediato, então ela deve durar anos. E ele fez referência que tudo isso que a gente está vivendo, Rússia e Ucrânia, a China crescendo um pouco mais, as commodities ficando relativamente caras, tudo isso é um cenário muito complexo e que a saída vai ser uma recessão. Isso porque a gente está subindo juros, mas a gente tem uma inflação persistente. Para a gente resolver todo esse nosso pepino que a gente construiu lá atrás, e muita gente já cantava essa bola, a gente deveria estar tendo um resultado mais imediato e não é o que está acontecendo. Então eles estimam que sim, a única saída vai acabar sendo uma recessão. E falando sobre cenários complexos, a gente teve ainda uma fala do John Waldio, do Goldman Sachs, que ele disse que este é um dos ambientes mais, se não o mais complexo e dinâmico que já vi na minha carreira. Fazendo referência justamente todos esses dados que eu trouxe para vocês. Então parece que não tem uma saída muito fácil e todos começam a olhar para essa saída, entre aspas, que vai ser o resultado de uma recessão. Alguns falaram que o seguinte, quando a gente fala do Goldman Sachs, que dado todo o cenário que a gente está se encaminhando, que essa inflação também vai ser um pouco mais persistente, a gente pode começar a ver o início dessa recessão, talvez ali em 2023 e 2024. Já quando a gente fala do JP Morgan, eles falaram sobre essa questão do consumo, que ainda pode durar mais seis, nove meses, e aí depois a gente pode começar a ver também uma pequena recessão. E aí, gente, dado tudo isso, a gente não pode deixar de fora também a fala do próprio Elon Musk. Sim, gente, Elon Musk também resolveu falar, não necessariamente de recessão, mas ele disse que está com um pressentimento super ruim. E ele mandou um e-mail para a equipe dele dizendo que eles precisam cortar cerca de 10% dos empregos na montadora de carros elétricos, porque ele realmente está preocupado com o cenário que está se construindo e que não é de hoje, né, gente? De qualquer maneira, o que a gente vê, então, é que várias pessoas realmente estão preocupadas. E aí vocês devem estar perguntando, beleza, Bea, mas e o Brasil? Como é que fica nessa situação? Porque a gente teve o resultado do PIB, que foi entregue essa semana, e que não foi ruim. E realmente, gente, eu não acho que foi ruim. A gente teve aí a entrega, nós ficamos com o crescimento no primeiro trimestre de 2022 de 1%. Claro que isso ainda foi um pouco abaixo das perspectivas do mercado, mas ainda assim eu acho que foi um ponto positivo. Claro que dentro desse PIB nós tivemos alguns setores que puxaram um pouco mais e outros que acabaram puxando para baixo, né? Como, por exemplo, a questão da agropecuária. Quando a gente fala do agro, a gente teve uma queda de 8%, principalmente por conta das estiagens que a gente teve aqui no Sul. Já quando a gente fala do setor de serviços, esse acabou puxando muito bem o nosso PIB, dado a normalização de algumas atividades. Então, a gente realmente está vendo mais eventos acontecerem, a questão do turismo sendo fomentado. Então, as pessoas, elas realmente estão voltando um pouquinho mais à normalidade. Então, o setor de serviços como um todo acabou crescendo, a questão das exportações e tudo mais. Então, assim, é claro, a gente teve esse crescimento. O JP Morgan, ele disse que sim, ele espera também um bom crescimento no segundo trimestre de 2022, mas que quando a gente olhar, então, para a metade do ano para frente, para o segundo semestre, então a gente já pode começar a sentir os efeitos de uma recessão. Eles acham que, dado todo esse cenário de juros mais altos, que não estimulam em nada a economia, porque você tem o dinheiro ficando mais caro. Então, empresas, negócios que gostariam de fazer alguns investimentos, tomar crédito e tudo mais para fazer isso, eles começam a colocar na balança para entender se realmente é o momento, se realmente vale a pena fazer isso. O crédito para a população também fica muito mais caro. Então, dado que a gente vai também manter essa inflação um pouco mais alta e persistente, e ao mesmo tempo com uma taxa de juros um pouco mais alta, eles estimam que o nosso segundo semestre aqui no Brasil não vai ser fácil e que a gente pode começar a sentir esses efeitos em breve. Tanto que a gente ainda tem algumas projeções que a gente pode acabar olhando para frente. O próprio JP Morgan, ele estima que a gente vai crescer 1,2% quando a gente fala da questão do PIB, então ele acha que sim, o segundo semestre vai ser o contraponto desse primeiro semestre que provavelmente vai ser muito bom, mas claro que eles revisam isso de tempos em tempos, a cada novos dados que acabam saindo e tudo mais, eles vão lá e revisam, isso pode mudar a qualquer momento. Mas essa é a estimativa deles. E uma estimativa do mercado, em referência a tudo isso, é que a gente venha a ver uma taxa de juros de 14%. E a última vez que a gente viu uma taxa de juros de 14% foi lá no governo Dilma. E gente, é óbvio que para quem investe, beleza. Agora, para todo o resto da economia, a gente sabe que uma taxa de juros alta, ela pode acabar estrangulando aí muitos negócios, muitas vezes. Então, a gente fica preocupado com esses sinais, mas a gente não pode deixar de olhar também para a nossa carteira de investimentos. E aí que eu volto a perguntar para você, como que está a sua carteira de investimentos? Você acha que ela vai sobreviver a uma possível recessão? O que eu acho nesse momento? Eu acho que uma carteira que não vai sobreviver a uma recessão é aquela carteira que é muito especulativa, que talvez ela é muito carregada de ativos, que, assim, não se provaram ao longo do tempo. Empresas, por exemplo, que talvez ainda não... São muito sensíveis a essa questão de crise, que não se provaram ao longo do tempo, que não são consolidadas, que são muito especulativas. Eu acho que uma carteira que tem majoritariamente isso, ela corre o risco, por exemplo, de ter uma queda muito grande. E com essa queda muito grande, quem está por trás dessa carteira pode sentir um grande desconforto e muitas vezes simplesmente dar o game over e sair dos mercados. Sim, gente, isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Agora, o que eu acho que é uma carteira que tem grandes chances de sobreviver a uma possível recessão? E não quer dizer que ela não vai sofrer com quedas. Muito provavelmente, quando a gente tem uma crise, uma recessão, seja o que aconteceu de 2011 a 2016, ou até mesmo em 2020, que foi muito mais rápido, o que a gente vê, sim, são performances negativas, mas às vezes não tão grandes ao ponto de fazer com que o investidor que está por trás dessa carteira desista em si desses investimentos. E o que eu acho que a gente começa a olhar, então, para estruturar uma carteira que seja a prova de alguma crise? Uma carteira, primeiramente, diversificada, só que uma carteira que esteja diversificada com ativos e empresas que se provaram ao longo do tempo, que já passaram por algumas crises, e que você sabe que tem uma chance muito grande de sobreviver a uma nova crise. Então, você pode aproveitar, inclusive, para aproveitar os preços baixos, comprar mais e buscar com paciência e pensar no longo prazo, recuperar, então, esses seus investimentos em uma possível recuperação, em uma possível retomada econômica. Também acho que essa carteira pode ter alguns ativos de proteção. O Ray Dalio fala muito de ouro. Eu tenho um pouco de ouro também. Por quê? Não porque eu acho que ouro simplesmente vai fazer minha carteira bombar ou supervalorizar em algum determinado momento, mas porque, nesses momentos de crise, geralmente, quando os mercados estão caindo, o ouro pode acabar subindo. Eu vou tentar trazer uma correlação para vocês aqui. Mas o ouro acaba subindo. E aí, o excedente dessa parcela do meu investimento, que fica acima daquilo que eu defini para a minha carteira, eu posso vender um pouquinho, gerar um pouco de liquidez e sair comprando tudo aquilo que ficou para trás ou que caiu mais dentro da minha carteira. Também acho super válido a gente ter uma diversificação, não somente em empresas, mas em classes de ativos, em mercados e moedas diferentes. Sim, em um momento de crise, o dólar ainda acaba sendo uma das moedas mais fortes que a gente tem. E se você tem ativos que estão atrelados ao dólar, então isso tem aí uma chance de talvez dar uma segurada, uma equilibrada ali dentro da sua carteira. Eu digo isso porque na pandemia, por exemplo, a gente viu S&P caindo 12%, ao mesmo tempo que o nosso dólar acabou se valorizando quase 40% frente ao real. Então, mesmo que você estivesse perdendo num lado, a gente teve uma valorização muito grande da moeda. Então, isso equilibrou um pouquinho aquelas contas. Então, é muito importante a gente pensar nisso, não somente pensando, Ah, não, mas se eu ficar com essas proteções e tal, eu não vou explorar todo o potencial de ganhar muito dinheiro. O que eu acho é que em alguns momentos que são um pouco mais delicados, a gente tem que pensar em sobreviver. E aí, pensando em sobreviver, a gente tem que trazer toda essa diversificação para dentro da nossa carteira. E aí, só respondendo uma pergunta que acaba surgindo muito em questão sobre essa questão do dólar, As pessoas perguntam, Beleza, Bé, mas como que eu compro dólar? Eu sempre digo para vocês que investir na moeda por si só não acha que é a alternativa mais inteligente. Quando a gente compara o dólar ao longo do tempo, ele perdeu para a nossa inflação. Então, o mais interessante é realmente você escolher ativos dolarizados que têm chance de se valorizar no longo prazo junto com a moeda. E aí, claro que isso você vai acabar fazendo investindo em stocks ou ativos dolarizados aqui na nossa bolsa de valores, mas o importante é que você tem, então, essa diversificação para que, mesmo que um período de crise, a sua carteira se desvalorize um pouco, seja um pouco o suficiente para não te tirar do jogo. Entendeu? Bom, pessoal, basicamente eram essas as reflexões que eu queria trazer nesse domingo para vocês. É importante entender que, se você está enxergando todos esses sinais, todo esse cenário macro, que parece que vai ficar um pouco desafiador e você acha que tem que fazer algum ajuste aí na sua estratégia de investimento, já comece a pesquisar, comece a estudar, comece a delinear, talvez, o que você pode melhorar na sua filosofia ou na sua estratégia de investimento, pensando realmente em sobreviver no longo prazo e continuar construindo aí o seu patrimônio, a sua aposentadoria, quem sabe, aqui no mercado financeiro, beleza? E bom, pessoal, basicamente era essa a nossa resenha de domingo, mas não deixem de realmente colocar aqui nos comentários o que vocês estão achando de tudo isso. Se você chegou até o final do vídeo, não deixou seu like, faça isso também, inscreva-se no canal. Eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.